Isso mesmo, isso mesmo, eu que, ah! E você tá pensando que seu nome vai sair de lá? Lá já é uma música que eu tô imaginando aqui, tá? Minha cabeça! Você, a gente conversando aqui, eu percebi que você é um cara do brinde. Além desse bom humor, trazer alegria pras pessoas, você traz uma energia muito legal. E a gente tá vendo que você é uma pessoa de origem simples, tá aqui no meio desse interiorzão do nosso Brasil e tá fazendo humor de qualidade. Você imaginava a proporção que tudo isso ia levar? Assim, que eu sempre coloquei Deus na frente dos meus planos, Deus Todo-Poderoso, primeiramente, e segundo, eu confiei sempre em mim mesmo, em mim mesmo e nas minhas próprias ideias. Eu sempre viajei nas minhas próprias ideias e vou continuar viajando. E eu sabia que um dia eu ia acertar. Diz, Deus, eu sempre conversava, Deus, eu sei que o que tiver de ser meu vai ser meu e ninguém vai tomar. Isso tudo é as maravilhas de Deus. Deus pega aquele mais desacreditado e faz dele um rei. É assim, não tô dizendo que eu sou um rei, mas estou dizendo que... Tá lá pra cima. Deus trabalhou na minha vida e tá trabalhando. Já dá pra começar a querer mudar de vida? Ou ainda tá muito embrionário, muito novo ainda? Assim, conforme vem, vamos dizer, falar no geral, o sucesso, né? Aí vem aparecendo as parcerias, né? Graças a Deus, eu acredito que em nome de Jesus vai dar pra mim sobreviver da internet daqui pra frente, né? Eu não quero muito. Eu arrumando o que comer, pra mim tá bom demais, né? Pra mim, pra minha família, meu pai, minha mãe. Tá excelente. Deixa eu sair daqui desse sítio maravilhoso. Cara, se eu sair disso aqui, mas isso aqui não sai de mim, não. Eu, assim, eu pretendo morar mais aqui, mais pra perto, aqui do Mandô. O Mandô é o que é o distrito. É o distrito do... Você não quer sair daqui de Lagoa de Pérez. Não, mano. É pra mim tá um pouquinho distante ainda do centro de Lagoa de Pérez.